Eu sou Ana Paula, sou coordenadora do curso de Gestão Comercial e AD na UNO Chapecó. O gestor comercial, ele dedica o seu tempo e esforço para projetar um futuro próspero para as organizações. O curso na UNO Chapecó, ele traz então conhecimento em negociação, formas de estratégias para equipes, sistema de fidelização de clientes, gestão de estoque, orientação de ações estratégicas de comercialização, entre outras temáticas. Para esses requisitos, para a gente conseguir que eles sejam atendidos, a nossa formação foca nas estratégias criativas e empreendedoras. A matriz do curso, ela está preparada da seguinte forma. A primeira parte, a gente chama de núcleo geral, são as disciplinas que estão baseadas em disciplinas teórico-práticas, né? São aquelas disciplinas bases. O segundo núcleo, a gente chama de núcleo específico, aonde estão aquelas disciplinas que vão dar um norte para nós do que efetivamente a gente precisa conhecer em termos de área comercial. E a última parte, a gente chama de ABP, aprendizagem baseada em problema, aonde nós vamos desenvolver projetos que servem para a gente conciliar aquilo que a gente aprendeu dentro da sala de aula, a parte teórica, com a nossa prática.